É muito chato falar dessas coisas, porque, cara, a gente não deve revidar, mas a minha boca, ela... Eu consigo bater com a boca mais do que eu bato com a boca, porque eu apanhei tanto na minha vida, cara. E a sabedoria do burro vem daí, porque ele aprende muita coisa ruim e ele põe a ruim em prática. Mas ele tem sabedoria pra fazer a coisa ruim. Bom, pessoal, boa tarde pra vocês. Mais uma vez eu vim falar desse assunto chato. Eu assisti o Bate. Ainda bem que eu não assisti no dia que eu falei ao vivo, cara. Ainda bem, ó, minha boca até seca. Nunca fiz nada pra esse cara. Ela é só pra juntar. E o ex-marido dela passa a mesma coisa que eu passo. Eu não queria trazer à tona, porque eu não quero nem falar o nome do cara, nada, enfim. Mas a justiça já tá notificada e eles vão dar uma consultadinha, porque isso talvez ajude. Pra saberem da índole, da pessoa e da família, né? Porque o caráter vem da raiz, vem da família. Então, Bate. Pô, eu tô quieto aqui, cara, em defesa. Você veio me bater? Amigo da Aline. O Percival, olha. Olha, olha o percival, olha, o cara, olha. Você falando mendigo, você sabe meu nome, falando com ar de desdém. Nunca, nunca fiz nada. Só que ele foi totalmente partidário. Ele falou, nem conheço essa mulher, eu tô notando agora. Aí eu assisti. Ele falou, ué, Aline, quanto tempo a gente não se fala? Ele é amigo da Aline. O ex-da Aline é amigo dele. O ex-da Aline é amigo do Gugu. Quer, quer, tem coisa com ele. Eu sei que não tem nada a ver, vocês não vão entender. Sempre respeitei, aliás. Vai ser chato eu falar aqui que ninguém dentro da Record gosta de você. Que nem a polícia gosta de você. E você tentando jogar a polícia contra mim o tempo todo. Eu não entendo o porquê disso, cara. Sensacionalismo? Pra quê? Nem a polícia gosta de você. Você tá ligado no que eu tô te falando? Dentro da Record você é odiado. Na banda você saiu, quando eu trabalhava você saiu odiado, brigado. Sabe? E você quer falar de mim, cara. Eu sou um palhaço. Eu não tenho que ter credibilidade. Você tem, você é jornalista. Ou é uma foda. E o cara sábio, tranquilo, sereno, espirituoso. Ele vai pro lado mais tranquilo, mais apaziguador. E eu tenho esse lado. Mas com quem tem comigo. Com outro, porra, eu fico nessa briga mental. Não compra briga comigo, cara. Eu te respeito como jornalista. Ser amiguinho dali, amiguinho, não sei. Sabe, cara? É tão bom ser pai. É muito bom. É maravilhoso ser pai. Mas é horrível quando te tira. Porque é igual aquela dor quando você perde um amor, sabe? Porque ser pai você nunca vai saber o que é. A não ser que você adote. Um fofoqueiro. Entendeu? Agora, porra, minha única defesa tá aqui. O meu Instagram. Ah, o Carlinhos é barraqueiro. Não, cara. Eu tô mostrando o meu lado. Eu sou homem. Eu tô sozinho nessa guerra. Eu e Deus. Mais ninguém. Até os meus pais passei. Vê se eu tenho a razão ou não. Eu passei na prática. O que eu leio é o que eu sigo. O que eu sigo é o cristianismo. Por mais que vocês acreditem de outro lado ou não. E por mais que pecador que eu seja. Eu prefiro ter o palavrão na boca e Deus no coração. Sabe? Prometi pro meu advogado que eu ia ficar quieto. Eu ia sair do Insta. Pô, mas vem essas porradas. É minha única defesa, cara. Já que nem a justiça quer me defender. Então vocês olhem nos meus olhinhos. Nas minhas expressões. E vão lá decifrar, sabe? A minha vida. O que eu já baladro. Eu tô lá. Mas eu sou servo. Onde eu estou, eu sou servo. Eu sou pescador. E onde eu estiver, eu vou pescar. Se eu sou da noite, eu vou buscar na noite. A noite é trevas. Mas Deus joga seus anjos. Joga seus servos, cara. Onde ele quiser. Pra buscar suas ovelhas. Vê que é um golpe. Tenho dois acordos assinados por eles. Nunca seguiram. Tentei o terceiro pra não ser preso. Não quiseram. O que vocês querem? Quer que eu desenhe? Bate. Não compra briga comigo. Você sabe que eu sei da sua história. Conheço muita gente que te conhece. Temos muita... Do que ter Deus na boca. E a maldade, o ódio, a raiva no coração. Vingança. Tá escrito que a boca fala do que o coração tá cheio. E eu não consigo disfarçar. Quando eu tô puto, eu tô puto. E quando eu tô bem, eu tô bem. Então cuidado com essas pessoas que te vendem a palavra. Com doces palavras. Mas com o coração cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de raiva. Não sabem nem do que tá falando. Uma coisa é você seguir a Deus. Jesus. A coisa é você entender o que é. E seguir. Que não é onde eu tô. Não é na... Então bate. Se põe no seu lugar de jornalista, cara. Deixa de ser partidário. Você, Percival, que fala que trabalhou como polícia, se informa mais. Eu nunca fui casado. Namorei seis meses com essa pessoa. Revirou toda a minha vida. Tá tentando me pôr na cadeia. Tô sofrendo um golpe desde o começo. Todo mundo... Pessoalzinha top. Bate. Toma juízo, cara. Numa dessas, você pega os ignorantes, que é o povão que você fala, que é o que acredita em você. Que é a massa mesmo. Eles acreditam numa dessas. Aí você sai na rua. Ô, vagabundo. Paga pensão. Sorte que a gente já é, né? Nascemos lá. Pra poder estar aqui. Lugar que você nunca vai estar. Mas se mexer comigo, você vai achar. Pessoal, não posso ser processado, mas eu posso te xingar pessoas em comum. Não sou amigo de todo mundo, mas conheço todo mundo. E é isso aí. Meus amigos, como eu falei anteriormente, eles não precisam saber onde eu tô. Eu só quero que eles saibam como eu tô. Isso me basta. Tá bom? Fiquem com Deus. Ele tá aqui comigo. Agora eu vou fazer um oração. Tava pensando, Bate, eu podia te xingar de todos os nomes, falar as verdades que eu sei, soar como ofensa e mesmo assim você me processar de todos os modos. Eu ia estar na rua respondendo processo e rindo da sua cara. Porém pagar sei lá como e deixa o pau quebrar. Porque vocês se sentem nesse dia. Analisa e procura. Veja os documentos. Os documentos. Eu não sou casado com ela. Fiquei seis meses. Entenda os autos. Pega aí, Percival, Loura José da Terceira Idade. Sabe nada? Tá mais informado que eu que tô perdido aqui, ó. Tô escondido aqui sem acesso a nada. Acorda, cara. Vocês fazem jornalismo. Você é do processo. Não vejo meu filho há dez meses. Tô com um andar de prisão. Sem trabalhar. Escondido. Polícia atrás de mim.